Olá, internauta! Hoje nós vamos discutir um assunto que tem gerado bastante polêmica nas redes sociais. Não sai daí, está começando mais um Acorda Brasil! Antes de começarmos com a discussão de hoje, eu quero saber por onde anda você, Filipe? Olá, Nanda! Olá, amigos da Acorda Brasil! Eu estou na estrada, mais uma vez, voltando de uma cidade balneária chamada Silva Lake. Eu sei que você conhece, Nanda, mas para aqueles que não conhecem, Silva Lake fica mais ou menos a umas duas horas de distância de Calgary e, como eu falei, é uma cidade balneária. Tem um lago lindo aí, né? Isso mesmo! Ele tem esse lago e é muito frequentado no verão. Parece que está nublado aí hoje. É verdade, Nanda. O tempo hoje está meio nublado, conforme vocês podem ver por essas imagens. E, mais cedo, choveu bastante na região, mas, mesmo assim, tinha gente no lago fazendo alguns esportes aquáticos, porque o verão aqui é muito curto. Então, as pessoas querem aproveitar o máximo possível. Mas, diga aí, Nanda, qual é o assunto de hoje do nosso vídeo? Decreto Dilma! Muito bom! Eu acho que esse assunto é um assunto palpitante. Infelizmente, ele não está sendo muito explorado pela mídia tradicional, a grande mídia tradicional. Mas, vamos explorar aqui. Eu vou acompanhando por aqui e aí você me chama quando você precisar de mim. Obrigada, Filipe. Bom, para simplificar para os que ainda não estão familiarizados com esse decreto, ele institui a Política Nacional de Participação Social, através da criação de comissões e conselhos formados pelos representantes da sociedade, denominado pelo próprio decreto como sociedade civil. O decreto visa, basicamente, em teoria, estreitar os laços entre a sociedade civil e o governo. Aí você me pergunta, mas o que pode ter de errado num decreto como esse? Pois é exatamente isso que nós vamos discutir agora. Desde sua publicação, esse decreto vem causando muitos questionamentos e discussões nas redes sociais. As opiniões se dividem bastante, mas uma questão fica clara. O decreto deixa no ar várias perguntas sem respostas e levanta suspeitas sobre o seu real objetivo. Com certeza, ele precisa ser regulamentado ainda antes de concluirmos qualquer análise a respeito desse assunto. Mas várias questões já podem ser aventadas com base no que já foi aprovado. Como, por exemplo, como seriam escolhidos os representantes da sociedade civil? Quais seriam os assuntos abordados ou permitidos nessas conferências e fóruns? Qual seria o real poder desses representantes junto a decisões do governo? Ao meu ver, esse decreto demonstra claramente uma necessidade do governo em aumentar o controle sobre a sociedade, principalmente agora que tem havido várias demonstrações de insatisfação da sociedade com a atual administração pública. E como álibi para suas futuras ações, o governo usa a própria sociedade criando comissões e conselhos que, ao meu ver, nada mais serão do que representantes do próprio governo, travestidos de povo brasileiro. Uma outra questão que também cabe discussão é a justificativa utilizada pela presidente Dilma para a implantação de tal medida. Ela disse que o Congresso Nacional não está representando o povo. Mas o que mais poderia representar o povo dentro de uma democracia do que os próprios representantes eleitos pelo povo? Agora, se todos concordam que o Congresso não representa o povo, inclusive a predizente, não estaria mais do que na hora de exigirmos uma reforma política, uma reestruturação de todo o modelo político que conhecemos até agora, para que tantos cargos, tanto dinheiro público investido, se eles não estão cumprindo o papel perante a sociedade? Por que a criação de uma política de participação social totalmente ambígua e oportunista? Alguns consideram muito o radicalismo denominar esse decreto como ditatorial. Mas todo cuidado é pouco em se tratando de um movimento tão importante para as futuras decisões que serão tomadas no país. Um fato que confirma essa preocupação é que no próprio texto do decreto, em seu artigo 3º, inciso 7º, ele diz que uma das diretrizes do plano é a ampliação dos mecanismos de controle social. Mas o que é que, afinal de contas, o governo quer dizer com isso? Será que o governo está com tanto receio das reações populares que precisa agora instaurar medidas que visam podar na sociedade? Na verdade, a presidente Dilma não precisaria criar mais nenhuma comissão para discutir nada. Se ela quer tanto tomar medidas que aproximem a população do governo, que tal fazer valer os direitos básicos do cidadão, como saúde, segurança e educação? Tenho certeza que não existe outra maneira melhor de aproximar esses dois lados. Mas, ao contrário, ela vem com mais uma atitude dúbia, cheia de lacunas em branco e divide novamente a opinião pública. Nada surpreendente, vindo da Dilma, mas eu acho que a sociedade deve estar atenta para as consequências a curto e a longo prazo das medidas destituídas por esse decreto. Agora nós vamos chamar o Felipe para essa discussão. Quero saber, Felipe, qual é a sua opinião sobre essa questão? É curioso que a Dilma usou de um decreto para implantar essa medida. Por que é curioso? Porque nos países sérios, países realmente que zelam pela democracia e pela coisa bem feita, decretos são utilizados apenas e tão somente em situações emergenciais. Mas, vou dar um exemplo, de repente acontece uma grande tragédia, uma calamidade pública ocasionada por um desastre natural, um enchente, enfim, uma coisa desse tipo. E aí é decretado um estado de emergência em função daquela situação, para que aquela situação possa ser corrigida. Jamais um decreto é usado para legislar, ou seja, para criar uma lei, para criar um mecanismo de lei no país sério. E o mais curioso disso tudo é que o governo do PT detém a maioria absoluta no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas, mesmo assim, ela optou por usar um decreto presidencial. E isso deixa muito claro para mim, evidencia muito, de forma muito transparente, que nem o próprio governo acreditava que essa medida passaria se fosse um projeto de lei analisado pelo Congresso brasileiro, mesmo tendo a maioria do Congresso brasileiro nas mãos. Isso mostra o quão absurda, o quão ridícula é essa medida adotada por esse decreto presidencial. E é lamentável que a grande mídia brasileira não está dando a ênfase necessária para essa questão. Fernanda? Muito bem destacado pelo Felipe. Realmente a questão dessa medida ter sido implementada através de um decreto presidencial gera mais questionamentos acerca desse assunto. Por que não por vias normais de aprovação no Congresso? Por que essa medida de forma tão impositiva? Eu deixo essas perguntas para você, cidadão brasileiro. Vamos acompanhar de perto esse decreto e seus regulamentos. Nós vamos deixar o link da legislação na descrição para você, que tem interesse em se aprofundar nesse assunto. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um clique. Inscreva-se no canal, acompanhe nossas atualizações e vídeos, deixe seu comentário, crítica. Vamos seguir discutindo o Brasil e até o próximo vídeo.